O texto relatado pelo senador José Medeiros permite a proteção imediata de idosos, crianças, mulheres e pessoas com deficiência que tenham sido vítimas ou testemunhas de crimes. Pela matéria, o delegado de polícia vai poder tomar decisões protetivas que atualmente cabem a outras autoridades e assim demoram mais. Em tempos de debate sobre a redução da maioridade penal, outra proposta aprovada aumenta de 4 para 15 anos a pena máxima de adultos condenados por corrupção de menores. Hoje o menor é o maior instrumento de uso dos vaginais para cometer crime, porque o menor não pode ser preso, porque o menor só pega uma pena pequena de ficar numa casa de correção e não dá para poder permanecer com uma pena leve de um ano a cinco anos para as pessoas que fõem essa corrupção no menor a cometer crime. A comissão debateu bastante sobre a falta de segurança no Brasil. O senador Randolfe Rodrigues falou que recebeu uma denúncia sobre a atuação de milícias no país. Ele vai fazer uma audiência pública para discutir o assunto. O relato que eles me apresentaram sobre a atuação das milícias é algo, senhor presidente e meus colegas senadores, de impressionar. O que antes eram apenas cenas do filme Tropa de Elite 2, pelo relato e antes de se confirmar essas informações, me parece que se transformou em uma rede de atuação em todo o país, não somente no Rio de Janeiro, uma rede de atuação que intimida as pessoas, que estorque e que mata. Os senadores aprovaram ainda um projeto que permite que o trabalhador use o dinheiro do FGTS para realizar obras ou reformas de acessibilidade em imóvel próprio. A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.